Schneider, é assustador saber que nós temos quase 10 milhões de brasileiros com mais de 15 anos que não sabem nem ler e nem escrever, investir na EJA, pode ser uma solução para melhorar isso? Eu acho que sim, eu acho que é importante. Na verdade, assim, quando a gente fala do direito à educação, a gente está dizendo que ele se efetiva de que forma? As crianças e adolescentes têm que estar na idade certa, na escola, aprendendo. Esses que estão fora saíram da escola e, portanto, não tiveram o seu direito garantido. O que chama a atenção é o número elevado de alunos que migram direto do ensino regular para a EJA. Isso pode ser por algumas formas, por alguns motivos. Um, um próprio incentivo das redes públicas para que eles mudem do ensino regular para a EJA, o que precisa ser investigado. Dois, o fato deles precisarem trabalhar e, eventualmente, como o EJA à noite, eles irem para a educação de jovens e adultos. Eu acho que vem em boa hora esse investimento do governo federal, mas é importante que ele venha junto com uma estrutura de coordenação, porque quem organiza a educação de jovens e adultos são os municípios, no caso do ensino fundamental, e os estados, no caso do ensino médio. Então, o governo federal, além dos recursos, que vem em boa hora, em um programa, vem em boa hora, precisa articular estados e municípios para que eles garantam, por fim, o direito que não foi garantido lá atrás, que fez com que as pessoas tivessem que voltar, como adultos, à educação. Agora, unir a EJA com a educação técnica, ela pode ajudar esse aluno a ingressar no mercado de trabalho mais preparado? Eventualmente, sim, mas tem que ver também, a gente está tratando de um público que pode ser que não queira um ensino técnico e a gente não sabe o que vai ser oferecido. O que eu acho que a gente precisa fazer, e São Paulo, o município de São Paulo tem algumas experiências, é tentar verificar que há profissionais que precisam voltar a trabalhar, mas tem horários muito diferentes de trabalho. Então, tem aquele que trabalha o dia inteiro e poderia estudar à noite, mas a gente tem muita gente que trabalha à noite e que não consegue voltar a estudar porque de dia não tem nada oferecido para ele. A gente tem, aqui em São Paulo, por exemplo, no município, uma instituição que chama CIEJA, que é organizada exatamente para garantir com que o ensino de jovens e adultos seja possível para profissionais que têm horário de trabalho diferente. Só para finalizar, nós temos hoje no Brasil opções de formação técnica de qualidade? Temos, temos sim, mas não de massa. Então, a gente tem o Sistema S, que tem qualidade há muitos anos. A gente tem as escolas técnicas federais, que são extraordinárias. Aqui em São Paulo, o Centro Paula Souza, que tem um trabalho extraordinário, regionalmente alguns estados também têm, mas a gente não tem isso em massa. O novo ensino médio, ele prevê que um dos itinerários formativos é no ensino profissional. Então, o grande desafio dos estados é como garantir na escola regular o ensino técnico de qualidade, ou, eventualmente, como já faz o SESI em São Paulo, você ter um tempo para o estudante, um dia para o estudante e para uma instituição que provê um ensino profissionalizante. Então, a questão é de organizar a rede, tanto quando a gente fala do EJA, tanto quando a gente fala também do fato de pessoas estarem abandonando a escola ainda hoje, nesse momento, quanto em relação a garantir também o ensino profissional.